Música É muito diferente quando você tá num lugar onde a Olimpíada não passou, onde você tem todo um ambiente onde você pode brincar e fazer as coisas que você sempre fez e depois quando ela tá ali e depois que ela passou. Eu brincava quase todo dia na rua e tinha muita gente aqui e agora eu não tenho ninguém. E eu fiquei mais triste. O movimento olímpico pra mim é um movimento de exclusão. Eu não acredito que o Khoek prometeu reorganizar melhor os espaços onde iam ocorrer as Olimpíadas pra não remover ninguém. Porque é um movimento que esconde muita coisa, muito interesse político, de dinheiro. Então, pensar melhor do que é realmente as Olimpíadas e o que elas trazem de verdade. Música Olimpíadas 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 Olimpíadas